Vamos se encaminhando então para as perguntas finais, tem mais alguma pergunta? Tem mais, já deve umas 3 horas. Caraca, 3 horas e 25. Não, muito tempo já. Desculpa falar tanto aí, rapaziada. Não, mas é legal, é bom. Tranquilo. Aquela lá? Você vai fingir a cravo de ouro. Aquela pergunta. Fechado então, eu vou fazer a última pergunta. Antes de você mandar essa última pergunta, o Fanta Lindão demandou 50 bits, ele só elogiou, falou que está gostando muito de todos os Godcash e mandou um salve. Tamo junto, o Fanta Lindão! É nóis, Fanta Lindão. Obrigado pelo bits. Tamo junto. Vamos lá, essa pergunta eu sempre faço para todo mundo. Entendeu? Aqui no Godcast. É uma pergunta que não tem a ver com games, mas é uma pergunta bem complexa. Demorou? Então, Igor Elofest, eu quero saber de você. Para você, o que é a vida? Mano, para mim, a vida, eu tenho quase certeza, até buscando o bagulho de religião em uma amplitude geral, que o legado que você deixa aqui, na verdade, é o que você faz pelas pessoas, em questão de, sem pensar em o que você vai ter de retorno quanto a isso, mas o que você pode fazer assim, para deixar uma pessoa feliz, para mudar a vida de uma pessoa e que você se sinta feliz com isso, tá ligado? Então, tipo assim, para a minha vida, mano, principalmente depois da minha mãe passar a situação que eu falei para vocês, é assim, mano, a minha vida é, eu falo, mano, tenho que aproveitar o máximo assim, porque a gente não sabe o dia de amanhã, tá ligado? E você está aqui planejando, eu acho da hora, a pessoa que planeja demais, nossa, vou planejar minha vida assim, vou ter um filho com tantos anos, com tantos anos, tá ligado? Isso, aquilo, mano, para a minha vida, eu acho que você tem que viver o hoje, mano, eu acho que você falou isso aqui ainda, hoje, você falou isso aí, mano, tem que viver o hoje, você não pode ter medo, igual eu já tive um medo lá atrás, que para você, tá ligado? Você tem que fazer o que você realmente está sentindo, porque amanhã pode não ter mais nada, mano, tá ligado? E eu acho que, eu mencionei sobre a religião, porque muita gente leva às vezes no pé da letra, mas eu acho que tipo, a fita de você ser uma boa pessoa, de você ter um lugar bom, seja lá onde for que a sua religião diz, é você fazer uma parada tipo, sincera assim, de coração, e eu acho que essas atitudes que é o que realmente vale, tá ligado? O que você faz de coração, mano, é o que vale para mim, e aproveitar o hoje, e o sentimento, a amizade, até os meus amigos são os mesmos, por quê? Porque aqueles das antigas lá, faço novas amizades, é igual o God falou, você não pode se privar tanto assim também, porque tem pessoas boas, mas você vai com um pouquinho mais de receio, mas quando você percebe, você vai deixando entrar na tua vida, e dá valor a isso assim, porque eu acho que, a gente passou uma época agora de Covid, que prova que, o que realmente importa é as pessoas que você tem próximas a você ali, e a grana, aquilo que você fizer do teu trabalho, mano, é da hora demais, pô, massa pra caramba, quem não quer, né, mano? Mas acho que o pessoal, o amor, essas coisas assim, é o que realmente importa na vida de todo mundo, tá ligado? Pra mim, é isso, mano. Tá ligado? A forma que minha mãe me ensinou, foi desse jeito, e eu vi isso acontecendo ao longo da minha vida até hoje, tá ligado? Pra mim, é de verdade isso, tá ligado? Não tem outra palavra assim, não tem outras coisas pra dizer que a vida é isso, aquilo, é curtição, é também. É fazer o bem, ser o Laquim. É isso, nossa, isso é massa demais, mano. Já teve a oportunidade de chegar em alguém assim, do nada, sem, e tipo, isso fora de jogo, tô falando assim, um cara que tá ali, você chegar ali e a pessoa fala, pô, caraca, obrigado por você ter chegado aqui agora, tá ligado? Você, tava pedindo pra Deus pra alguém me ajudar aqui, minha filha tá ali e tal, e pô, mano, isso é uma das melhores coisas que existe, mano, tá ligado? E principalmente em off, só você e você, independente de nada, tá ligado? Tipo, tem gente que grava, não é errado quem grava, tipo, fazendo doação, não é errado, eu acho que não é. Mas é pra se promover também, sabe? Mas também é pra se promover, aí eu acho, agora o que é feito em off é o que é de verdade pra mim, tá ligado? Igual você falou da desculpa, a desculpa que é em off é a real, a desculpa que, ah, gode, desculpa, você é pra, pode ser que tenha um pouco de verdade, um pouquinho, pode, mas, a desculpa verdadeira, tudo que é verdadeiro pra mim é em off, não tem problema nenhum você filmar, você mostrar, você falar, muita gente vai achar que é pra promover, porque a maioria realmente é pra se promover, mas, o que você, o que você sente mesmo tá no teu coração, tipo, pô mano, tô fazendo de coração, então, se lasca o que os outros tão falando, em off é muito melhor ainda, e, pô, dá valor pras pessoas que tá com você de verdade, porque, quem tá de verdade contigo, mano, vai tá com, vai tá de verdade contigo, no alto, no baixo, no fraco, no forte, agora, quem tá contigo, só por algum motivo, você vai descobrir, quando você estiver na merda um dia, tá ligado, então, por isso que, se fosse pra dar um conselho hoje, pô mano, o que que você fala, mano, dá valor pra quem tá com você, na tua caminhada, assim, de, quando ninguém acreditar em tu, tá ligado, porque quando você cresce, é difícil saber quem é de verdade, quem não é, tá ligado, então, acho que é isso, mano, respondendo a tua pergunta, que é complexa realmente, é difícil de se expressar, eu acho que, não sei se respondi de uma forma, conseguir expressar o que eu realmente queria dizer, mas eu acho que é isso, tá ligado? É, numa prova de filosofia, você tiraria 10, bacana, bacana, eu não gosto de filosofia, mano, sempre fui das exatas, do cálculo, você era bom de cálculo? Eu era bom em tudo, menos nos cálculos, é, mas gostava das fórmulas lá, das brincadeiras, gostava das fórmulas lá, da Bhaskara, não sei o que, se curtia um pouco, também não, mano, tudo que envolve esse fórmula, foi uma forma de bolo, entendi, mas é isso, mano, show, show, bacana, bacana, esse foi, HelloFest, Igor, com seu bigode, que ele gosta muito de mexer o bigode, virou um tique, virou um tique, finalizar, finalizar também, só pra finalizar, vocês falam assim ou não, você parece muito com o Fanop, Fanop, pô, mano, o Fanop faz, né, mano, o Fanop fazia live na minha plataforma lá, que eu tô, o Fanop é um cara da hora, mano, eu conheci ele na época que ele entrou na Los Grandes, assim, tipo, ele tava nas lives, crescendo, foi pra Los Grandes, depois ele saiu, não sei o que. que aconteceu lá, mas ele saiu da plataforma e perdi o contato, mas o Fanop é um cara da horinha, assim, tipo, não posso falar muito porque eu não tive um contato tão grande com ele, mas é um cara da hora, tá ligado? Um abraço, Fanop, tamo junto. É isso aí então, né, galera? É isso. Vou mandar uma mensagem pra galera aí? Você vai pegar o corte, que vai ser, hoje vai ser uns cortes meio pesados aí, cara. Pega o link aí, pega o link do canal e coloca no seu canal aí, se você ver esse corte aqui. Segue nas redes sociais, o link vai estar na descrição, e fala aí alguma coisa, se quiser falar nas suas redes sociais, divulgar. Se quiser não, mano. Seu Instagram. Não salve pra galera, manda abraço pra tua mãe. Não salve, pô, mano. Minha mãe, né, mano? Tá de aniversário hoje, mãe? Parabéns. Já tá acabando o aniversário dela. Muito obrigado aí por tudo.